Olha, praticamente a última oportunidade pra você locar o seu stand aqui no Multimix, que é um local privilegiadíssimo. Ficar perto da igreja de São Judas, do metrô São Judas, da Bandeirantes, da Imigrantes, onde circula muita gente por dia, né? Muita gente. Eu vivo aqui na frente. O shopping é muita gente. Ok. E eles estão fazendo uma promoção pra você, ainda nessa semana, aproveitar e fazer ótimos negócios no Natal. Pra quem quer ganhar um dinheirinho, colocar sua loja de confecção, de brinquedo... Muito bom. O mix é bem variado. Aham. Só custa R$60,00 de metro. R$60,00 o metro quadrado. Eles fizeram até uma pesquisa aqui na Zona Sul? Esse preço. Esse preço são de vocês? R$60,00 o metro é pro lojista ganhar um pouco, pra ele colocar um pouco de dinheiro no bolso. Porque geralmente ele tá pagando muito alto em outros lugares e geralmente fica tudo no aluguel lucro. Aqui não. Aqui ele vai pôr o dinheiro no bolso. Quando você alugar 14 metros, acima de 14 metros, eu passo R$50,00 o metro. Ó, mais uma vantagem pra você, então. Já estamos com 60% do shopping. Falta 40%. Você vai dar uma olhadinha, inclusive, no shopping. São 140 estandes ao todo? São 140 estandes. Praça de alimentação, estacionamento também, pra maior comodidade. Muito bom. Inclusive, uma firma forte, cuidando do estacionamento, com seguro, segurança, limpeza. Tudo que um shopping pode te oferecer por R$60,00 o metro quadrado. Super bom. O esquema aqui você já viu que é realmente muito bom e agora só falta você aproveitar rapidinho essa oportunidade. Vai até a próxima sexta-feira essa promoção, certo, Rafael? Segunda, segunda, das nove até? Às 20 horas, plantão de vendas no local. Avenida Fagundes Filho, 626, certo? Isso. E o telefone? 531-5318. 531-5318 pra você ligar e pedir qualquer informação também. Multimix, um mix de ofertas pra vocês. E pra ganhar um dinheirinho no final do ano, vale a pena, né? Bota um pouco de dinheiro no bolso do lojista, né? Corra!